Fala galera aqui que está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó de só caminho 2018 e se ela tem que deixar você se inscreva no canal deixa o like de vocês aí compartilhe nas redes sociais com seus amigos também ó seguem nas redes sociais ó tá tudo aí na descrição galera no último vídeo a gente foi muito bem aqui ó conseguimos aqui duas vezes só uma vitórias aqui ó pela liga a gente já está aí com a vontade muito boa a gente pode aí botar uma equipe reserva aí para jogar porque a gente tem que focar aqui ó totalmente aqui na copa a gente conseguiu uma vitória aqui quando o chão búria ali tô ali dois a sério contra eles nesse vídeo aqui ó dois jogos aí pela liga vai ser aqui contra a equipe do bicho briston rovers ele depois contra a equipe ali do chão tom atleta que dois jogos aí ó que a gente pode vencer esses dois jogos mas ó a equipe do chão também tá brigando aqui também aqui ó tá aqui em segundo colocado ali com 38 pontos ele tá ali com 46 aqui porque é do escopo tropa ele está ali com ele ó com 38 7 pontos então tá até brigando ali com a gente sem matado na olhadinha aqui ó pesquisando aqui alguns jogadores aqui para a gente jogar e tem aqui ó paulo guerreiro a gente pode trazer aqui para o nosso time o negócio ele tá ali com 33 anos eu não sei se é uma boa tá custando ele ó 7 milhões ali que que vocês acham que eu trago ou não ele aí para nosso time se vocês tiverem um atacante melhor deixa aí nos comentários ó que eu para que eu possa trazer aí para nosso time ela então é assim mas não só quer mostrar esse ali esse atacante a gente pode trazer se vocês tiverem opções para a gente trazer deixa aí nos comentários aqui ó bora fazer nosso jogo aqui contra a equipe do briston rovers e tem os demais joga a equipe do shawton pega ali o burro e não dá para a gente ver se esse jogo contra eles fazer aqui ó nosso ataque entrou muito bem aqui ó esses dois atacantes aqui do nosso time e nosso time não tá muito cansado vou botar aqui ó fazer aqui algumas mudanças aqui para o time um pouco aqui mais descansar bora aqui ó esmalivord aqui no meio campo e os dois pontos eu vou manter adsonali vou levar como opção aqui ó meu greu aqui ó vou levar aqui no lugar aqui de nyambe e chovei mais ali ó que não pode fazer eu acho que é só essas duas mudanças vou levar aqui ó como opção aqui são maior ali para o ataque pronto só essa mudança ali bora para o jogo contra a equipe deles eles vão jogar ali ó de azul a gente vai aqui de vermelho vamos time jogo aqui para vencer e bora tentar esses três pontos aí contra o time deles e aí o e aí o e aí o escravão que vem ao contra a equipe aqui em um do briston roves aqui ó jogo na cadeira sem jogo difícil fora de casa gente tem algumas mudanças aí para até estar bora ver se também nosso time ali mudando os jogadores vão atuar do mesmo jeito que vem vindo aí no campeonato aqui ó O jogo tá equilibrado aí nesse comecinho do jogo A gente tá jogando ali, ó De roxo, olha o toque ali na frente Cruzamento ali Olha, um Thompson tá lá dentro, um a zero Um a zero ali, ó, começamos bem A gente começa bem, esse jogo tá meio duro, hein Mostra que a gente tá de uma cor depois Aqui, quando começa o jogo, a gente já tá de outra cor Mas beleza, a gente começou bem ali, ó Um a zero contra eles, cinco chutes contra três Mas o jogo tá equilibrado, hein Nossa, agora a gente só deu a gente aí Nesse finalzinho do jogo, ali, ó Dena ali na cara do gol, pode ser o gol dele Esse mal forte ali, ó, faz um ali E a dois a zero ali contra a equipe ali do Bristol Rovers, e a gente consegue já uma vantagem Muito bom aqui no campeonato Esse aí vai acabar o primeiro tempo ali, ó Começamos muito bem aqui, dois a zero Aqui, já metemos ali, ali Com várias substituições, hein, galera Várias substituições ali Mudamos ali no meu campo É, só foi ali no meu campo que a gente mudou Foi aqui, ó, esse mal forte ali E Dena também ali, entrou na volância Eu vou fazer já mais uma mudança aqui, ó Vou botar aqui Eduardo Henrique E nas laterais também Vou botar aqui, ó, esse Bell aqui Na nossa lateral Pronto, agora sim Bora ali para esse segundo tempo ali Tentar manter o placar Ou quem sabe fazer ali mais uns golzinhos Ó, tem mais já um lance ali pra gente aqui Nesse comecinho do segundo tempo Tocou pra trás Armstrong, que não foi não? Deixou pra Dena ali, ó Dena ali faz o dele E a três a zero contra ele Já conseguimos aqui, ó Parcialmente aqui Uma goleada, ó Uma goleada ali contra o time dele Ó, tem mais um lance ali no ataque Toca ali, Dena ali na defesa Tocou errado ali Arms forte Chute ali de fora da área ali Nas mãos Do goleada da equipe Dese ali Ó, tem um lance ali Pra eles ali Vai cobrar uma falta ali Acho que é Foi um impedimento Tá cobrando ali Um lance E tocou ali na frente Acho que vai ser uma roubada de bola aí Nesse lance ali Toca pra trás É, mas não estão conseguindo jogar Só tá dando nosso time A pênalti Pênalti ali, ó Para nosso time cobrar Vai deixar pra quem? Vai deixar pra quem ali? Vai deixar ali pra Antonson Bater o pênalti Bora ver ali Se ele vai fazer ou não Ou a gente vai fazer uma mudança Eu vou tirar ali Armstrong que tá ali do ataque Botar ali Ah não, vou botar Samuel Galera Bota aqui, ó Samuel aqui no ataque No lugar aqui, ó Deixa ele aqui no lugar Aqui de Antonson Então você acabou de fazer O outro pênalti Mas bora dar uma chance Aí aos demais atacantes Que a gente tem Olha aí É, galera Não teve mais nenhum lance A gente consegue a vitória ali, ó 4 a 0 ali Contra a equipe dele A gente está bem demais No campeonato Até mudando ali Alguns jogadores ali Botando outros Vindo certo assim também A gente tá bem demais Eu acho impossível É, impossível aí Eles tirarem a nossa liderança aí Do campeonato Aqui, ó O melhor campo aqui Foi Antonson Ali nosso atacante Feito 2 ruas Pós-bora Ficamos ali com 54 contra 46 Total de chute Nossa, 21 chutes contra 4 Que diferença ali no ataque Aqui, ó Nossas três substituições Aqui a estreia aqui de velho Ali Foi um jogo bom E Samuel também, ó Jogou bem aqui Na ponta E Eduardo Henrique Primeira vez que eu vejo aqui O Eduardo Henrique Não entrando bem aqui no jogo E aqui os demais jogos Da primeira liga Da championship Aí da segunda divisão E também aqui A data terceira Aqui que a gente está aqui 4 a 0 ali Contra o Bristol Olha aqui, ó Agora a gente tem um jogo aí Contra o Charlton A gente está aqui, ó Com 8 pontos É isso 8 pontos de vantagem ali, ó Do Charlton Então, bora vencer também Esse jogo aí A gente já vai ficar ali Com 12 pontos ali De vantagem deles Então, bora pra vencer Esse jogo também, galera E aqui, ó Quarta de finais Aqui da Liga de Coupa Aqui a gente foi eliminado Ali para a equipe Do Chelsea Então, bora ver aqui, ó Quem E o Chelsea foi eliminado Aqui para o Tottenham Bora ver aqui, ó E deu o Manchester United ali, ó 4 a 0 ali No Tottenham Nossa, passou fácil Muito fácil O Liverpool também conseguiu A classificação E o sorteio Bora ver aqui no sorteio Deu a nossa Vai ser os dois juntos, hein Os cada um aqui, ó Feio 4 gols aí Nessa última rodada Bora para o nosso treino Treino de sempre Vendo certo Então, bora manter assim Vai já aqui, ó Simontson ali Vale Deixa eu ver se, ó Pode dar um benefício bem aí Ó, a defesa dele Ele melhorou muito E tirar o nosso garoto Aqui da base, não Nosso garoto da base aqui Não foi bem nos treinos Vai ter a rodada aqui Então, vamos que Vamos ali contra ele Vai ter esse aqui, ó Aqui os demais jogos aqui Que vai ter também Ele pela rodada A gente Eu vou manter O mesmo time, galera Não, bora botar aqui A nossa equipe Principal Deixa assim, ó Vou deixar assim Vou fazer mais uma mudança Aqui, ó Botar aqui Eduard Não, vai ser o jogo É mais difícil Então, vou botar aqui, ó A equipe principal Deixa eu botar aqui Pra cá, pra frente Dark, Benete Evans Pra longe Eu acinei Aliás, vou botar aqui, ó Lehan aqui Na defesa Foi bem nos últimos jogos Milgrill Eu vou deixar É, vou deixar o Elemzer aqui mesmo E o Milgrill Não, vou deixar esse Milgrill Eu última vez Coloquei ele aqui E não foi bem E a lateral daqui Vou manter assim Vou levar aqui, ó Denny como opção Vou levar Denny como... Não, Denny é um jogador aqui Vou levar aqui Esse Edmild Esmalvoord aqui Nyambi É, só essa Aliás, vou também levar aqui, ó Adson Nosso garoto aí da base Pronto Só essa aí mudança ali Bora pro jogo contra ele Vamos jogar de vermelho A gente vai de azul Mas o jogo aí Para a gente deixar Conseguir aí a vitória E isso, galera Vamos que vamos ganhar Contra a equipe aqui do Xaltank Jogando em casa Jogo pra vencer Vamos, time Bora pra cima dele Que é a equipe principal, hein Equipe principal Bora ver como é que vai sair aqui O Desempião Que é uma equipe que tá aí, ó Brigando Com a gente ali Pela ideia Mas ele dá com vontade Oito pontos Mas bora tentar ampliar Essa vantagem Olha, ó Tem um lanceiro pra gente Benete Cruzamento ali Pra trás Amistrong Nossa, 1x0 já, galera 20 minutos do jogo 1x0 ali Contra a equipe Do Xaltank A gente já começa aqui Já mostrando serviço aqui Contra o time deles Aqui, ó Nossa, que vantagem Essa ali Do segundo 10 pontos 10 pontos Do segundo colocado Olha, tem mais um lance ali Toque de bola errado Desde ali Dark robô Tocou no meu Benete Fica nas mãos Do goleiro ali A moça ali Do time Mais um lanceiro Anoça até do outro, galera Não tem chance ali Para a defesa deles ali, ó Benete na cara do E é 2x0 2x0 ali, ó Contra a equipe Do Black Rovers ali Nosso time Tá bem demais aqui No campeonato Eu acho que a gente Não tem nem O que fazer mais aqui A gente já tem que ir Logo ali já Para a segunda Zão ali Para a Championship Lá vai ser um jogo Um pouco mais difícil A gente vai ter que deixar O time Um pouco mais forte Tem mais um lance ali Mas é Final ali do primeiro tempo Ali, ó 2x0 Já ali contra o time deles A gente deu aqui, ó 8x8 contra nenhum Nossa, só tá dando Nosso ataque Bora fazer uma mudança aqui, ó Vou botar aqui Esse Milgril aqui na defesa Porque o Williams Não tá bem E Na lateral Esse Bell foi bem Mas Eu vou manter assim É só É só essa mudança ali mesmo Na defesa ali Bora ali Para esse restante aí Desse segundo tempo É, essa próxima Né, ó Dos 70 minutos Do jogo Bora fazer uma mudança Mas tem um lance ali Presa ali, ó Caxi Chute direto Sobrou Nossa Hum, essa dele, ó Faz Diminuiu ali o placar ali E é 2x1 Eles podem conseguir Empate em time Eu acho que lá Foi o Milgril Ela toda vez que eu coloco ele Ele não entra bem aqui, ó Jogando aqui Mas até que ele tá bem aqui, ó Vou botar o Sle 7 Para fazer uma mudança aqui No ataque Vou botar a Adson aqui, ó Adson aqui no ataque Nosso garoto é da base E é só essa mudança Ali, vou botar aqui o Samuel também Não, vou deixar o Antônio O Antônio tem uma chance De melhorar aí No decorrer do jogo Olha, mais um lance ali Para eles Toca ali no meio Milgril Fica nas mãos Nossa, ali, ó O Borges Faz uma ótima defesa aí No jogo Ó, mais um lance ali Na lateral Olha o cruzamento ali, ó É Olha ali, ó Adson, galera Adson aí, ó Nosso garoto é da base E cada jogo Que a gente coloca ele Ele faz gol ali, ó E é Faz o gozo ali Faz 3 a 1 ali Para a gente E esse aí Vai acabar o jogo Conseguimos aí Mais uma ótima vitória aí Para o segundo colocado aí Da nossa fase de grupo Então, bora ver O que é a fase de grupo Não, nossa liga mesmo ali Consegui a vitória A gente foi bem demais Aqui no jogo Demais jogos ali A gente vai ver ali Depois Bora ver aqui, ó Deixa eu ver aqui O desempenho aqui Dos nossos jogadores Como é que foram Aqui, ó Marangão aqui Balão aqui Nosso volante E pós-balão Ficamos ali com 51 Contra 40 Nota Total chute 11 chute Contra 5 Era um ótimo desempenho E aqui, ó Nosso jogador E nossas duas substituições Então, bem demais aqui A do som E também Milgru aqui, ó Fizem que não ia estar indo bem Mas foi bem Foi bem aqui O Williams O Williams não estava bem aqui Na partida Ótimo desempenho aqui Do nosso jogador De eles aqui, ó Foram muito mal ali Na defesa Mas até que, ó Está mostrando que ele foi bem aqui Mas o goleiro deles ali Não foi muito bem Aqui estão os demais jogos aí Da Premier League E também aqui, ó Da Championship E da Futebol League Da terceira divisão Aqui, ó A gente consegue ali Manter a vantagem ali Com 10 pontos De vantagem Do segundo colocado No próximo vídeo Vai ter copa Não, vai ter que Demorar um pouco aqui Para a gente jogar aqui, ó Contra a equipe aqui Do Bristol Underhovely Aí Para a próxima rodada Então esse aí É o vídeo que ficou ali, ó Um Considerado aqui Não muito normal Porque o nosso Defesa Ficou um pouco maior Mas Foi os nossos dois jogos aí Que a gente fez A gente ainda, ó Permanece aqui Na artilharia aqui, ó Com 16 Tem que fazer gol, hein Fala um Um bocado do jogo aí Que está sem fazer gol Aí Nosso artilheiro aí Armstrong Aqui, ó Está chegando ali perto Ali Com 13 gols E quase ali Chegando aí Nosso atacante Então é isso, galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Você se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe E se inscreva Vão seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri